Tem 30 processos 48.500, 8.8.50, 2.000, dígito 33. Definição do percentual de desconto a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica, TUSTE, ETUSTE, referente à central termoelétrica Baxuma, otorgada por meio da resolução autoritativa 56-2001, localizada no município de Coruripe, no estado de Alagoas, diretor-relator do Dr. André Teptoni. Em 8 de fevereiro de 2001, mediante a resolução número 56, a empresa Lajin Agro Industrial S.A. foi autorizada a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica, mediante a exploração da UTE Guaxuma, com capacidade instalada de 14.312 kW, utilizando como combustível exclusivamente bagaço de cana de açúcar, localizada no município de Coruripe, estado de Alagoas. A referida resolução 56-2001, conferia à interessada o direito de comercializar os excedentes de energia elétrica pelo prazo de cinco anos, contados da data de sua publicação. Em 5 de janeiro de 2005, um ano e um mês antes da expiração do prazo para comercialização de excedentes, a interessada solicitou à SCG a fixação do percentual de redução das tarifas do uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição, nos termos da resolução 77 de 2004. Em 18 de julho de 2005, seis meses antes da expiração do prazo para comercialização de excedentes, a interessada protocolizou o seu segundo pedido de fixação de percentual de redução de TUSTE e TUSD. Já em 26 de janeiro de 2006, um mês antes do prazo de comercialização, a interessada protocolizou o seu terceiro pedido de fixação de percentual de redução de TUSTE e TUSD. Novamente, em 18 de outubro de 2007, quando já expirado o prazo para comercialização de excedentes, a interessada protocolizou o novo pedido, agora o quarto, de fixação do percentual de redução de TUSTE e TUSD. Como se já não bastasse, em 12 de março de 2008, a interessada voltou a protocolizar o pedido, já o quinto, no mesmo sentido. Nesse momento, foi finalmente expedida a manifestação da SCG, mediante o ofício 375, de 6 de maio de 2008, reportando-se ao segundo pedido acima referido, informando a interessada que o prazo para comercialização de excedente energia, fixado em sua resolução autorizativa, já havia expirado, e que somente após a obtenção de nova autorização, possibilitando a comercialização, seria possível definir os percentuais de redução das tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição. Confira o seguinte trecho do referido ofício. Aí cito aqui o trecho do ofício que é translado, apresenta a informação para a empresa. Em 30 de abril de 2009, a interessada protocola correspondência na qual noticia que a CCE informou, na data de hoje, ou seja, 30 de abril de 2009, que a energia excedente gerada pela usina não será considerada para efeitos de laço de venda e desconto de energia incentivada a partir de janeiro de 2009, e então solicita a prorrogação do direito de comercializar sua energia elétrica excedente. O pedido é então atendido mediante o despacho 2.614 de 2009, expedido pela SCG, que então reestabelece o direito de comercialização de energia elétrica excedente. Na sequência, a interessada, em 21 de novembro de 2011, protocolizou o seu sexto pedido de fixação do percentual de redução da TUST e da TURG, sendo este objeto da presente deliberação. A SCG analisou o pedido mediante a nota técnica 409, de 15 de dezembro de 2011, na qual considera que a UT Guaxuma atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução Normativa 77-2004 e, portanto, recomenda a aprovação de resolução autorizativa, fixando o percentual de redução de 50% do uso do sistema de transmissão e distribuição. Procuradoria Geraldo Anel conheceu e vistou a minuta de resolução autorizativa. É o relatório. Procuradoria. Do exposto no relatório acima, verifica-se que a interessada, por diversas vezes, iniciou em janeiro de 2005, solicitou à área técnica da ANEL a fixação do percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição. Infelizmente, a instrução processual se perdeu em debates relativos à alteração do regime de exploração, da UT Guaxuma, e deixou de observar e diligenciar no sentido da fixação do percentual de redução da TUSD e da TUSD, conforme reiteradamente solicitado pela interessada. Acresce-se ainda que, conforme informado pela própria interessada, a CCE, deixou de observar o respectivo ato autorizativo do agente setorial em tela, tendo suspendido a formação de laço de venda e desconto de energia incentivada apenas a partir de 2009, ou seja, 1.057 dias após a expiração da autorização para comercialização de energia elétrica conferida na resolução 56 de 2001. Tal fato recomenda a convalidação da comercialização de energia elétrica realizada entre o período de 10 de fevereiro de 2006 a 19 de julho de 2009, haja vista que apenas em 20 de julho de 2009 foi publicado o despacho 2614 da SCG, que autorizou a interessada a comercializar eventual e temporariamente o excedente de energia elétrica da UTE Guaxuma. Nada obstante, os lamentáveis fatos narrados acima, na análise dos autos verifica-se que a UTE Guaxuma utiliza como combustível exclusivamente bagaço de cana-de-açúcar, biomassa, fonte que se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Resolução 77 de 2004, razão pela qual pode ser beneficiada com desconto de 50% a ser aplicada as tarifas do uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia elétrica comercializada pela UTE. Passo a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.008850.200033, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que visa estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada as tarifas de uso no sistema elétrico de transmissão e distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada, enquanto a potência injetada pela UTE Guaxuma nos sistemas de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, bem como convalidar os atos de comercialização do excedente de energia elétrica no período de 10 de fevereiro de 2006 a 19 de julho de 2009. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu para a emissão de resolução, que visa estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada as tarifas de uso de TUSTE, sempre que a potência injetada pela UTE Guaxuma, o sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, bem como convalidar os atos de comercialização do excedente de energia elétrica no período de 10 de fevereiro de 2006 a 19 de julho de 2009. Obrigado. Obrigado. Obrigado.